Bom dia pessoal, meu nome é Thiago Tagliari, sou gerente comercial da Edeutec Solar. Estou aqui em Manaus, no Fórum GD, para apresentar para vocês a nova plataforma da Edeutec Solar. www.edeutecsolar.com.br Participem, faça sua cotação direto com a gente por lá. Estamos com uma nova sede em Itajaí, Santa Catarina, agora, para melhor atender vocês, tá? Uma logística própria, faça sua cotação, venha ser nosso parceiro, Edeutec Solar.